A Prefeitura de Londrina vai utilizar recursos próprios para finalizar a obra da Unidade Básica de Saúde da Vila Fraternidade. Moradores pedem a retomada urgente da construção da Unidade Básica, que começou há pelo menos dois anos. Tá rápido, Padre Del. E segue para depois que a Construtora abandonou ali, né? Abandonou a obra, abandonou o trabalho. Mas também a Prefeitura tá presa no quê, né? Burocracia. Nesse momento nós fizemos aí uma alteração em relação a algumas cláusulas do Edital, que a Secretaria de Gestão Pública nos apontou que poderia ser algum dos dificultadores da participação ampla de empresas, em especial a exigência de que as empresas participantes tivessem expertise em serviços de saúde. E nós também entendemos que isso não é necessário, até mesmo porque a construção de uma unidade vai ser baseada em projetos arquitetônicos, complementares, que qualquer empresa de engenharia tem condição de executar, diferentemente de uma reforma que aí é necessária um pouco mais de expertise. E aí, com essas alterações, acreditamos que vamos conseguir nos próximos dias aí também publicar um novo edital e ter empresas interessadas para terminar a obra da fraternidade. E aí, com essa oportunidade. E aí, com essa oportunidade.